Acesse musicafunk.net A minha o exalto é a zona leste aonde eu nasci E fui criado aonde vivem os meus amigos Os meus irmãos É o que sem é de mano na união É nóis por nóis, é nóis a nota E na humildade e disciplina tem que interproceder É a quebrada, zona leste, na disciplina Hoje tem milho é cobrado, se depara com os cria Se é por fim ou não arruma nada, nós não coloca o alto exalado Só o chapa quente faz ela dar lado Disciplina, união e disposição Quebrada que fortalece, eu canto com o coração Nunca esqueça da sua quebrada A minha o exalto é a zona leste aonde eu nasci E fui criado aonde vivem os meus amigos Os meus irmãos É o que sem é de mano na união Aonde que eu nasci, vivi e vou morrer A vida é difícil, mas conseguimos sobreviver Nós é mais do que um bonde, mais do que uma família Tô falando da minha quebrada, através das imãs Não pode falhar, porque uma falha pode ser fatal Sem falsidade com os parceiros, cem por cento original Poema com nossas pernas, ódio da dor aliado Sempre junto com os parceiros e fuzilado O errado O errado O errado Nunca esqueça da sua quebrada A minha o exalto é a zona leste aonde eu nasci E fui criado aonde vivem os meus amigos Os meus irmãos É o TCL na paz e na união É que o bonde é pesadão E nós leva adiante Valeu Andresson Sávio É equipe Zika Funk É equipe Zika Funk A melhor A FIWAT A FADEIRA A FADEIRA Pero Celes As A FVEIRA A A As Obrigado.